Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vlog de rotina capilar e dessa vez eu vim compartilhar com vocês, fazer junto com vocês uma rotina com os meus produtos favoritos aqueles produtos que eu amo, que deixam o meu cabelo maravilhoso e vim compartilhar tudo com vocês se vocês já gostaram da temática do vídeo, já curte pra me ajudar no crescimento aqui do canal me acompanha também lá no Instagram porque tem um conteúdo exclusivo pra vocês, além que vocês ficam um pouquinho mais perto de mim eu gosto muito disso, mas agora vamos lá, rotina capilar de hoje, estou aqui com o meu cabelo solto, volumoso gente, ele não tá tão sujo, mas na verdade esse final de semana eu não gravei, então eu usei produtos que eu tinha por aqui que já estavam no finalzinho pra finalizar, deixei o meu cabelo livre, solto, sem me preocupar muito com a finalização mas hoje eu quero fazer uma rotina potente porque tem vários vídeos pra gravar pra vocês, então vamos lá comigo que eu vou mostrar os produtos que eu vou usar gente, eu estava treinando, então eu deveria ter feito isso antes, mas eu acabei esquecendo vou passar o pré-xampu, e assim, eu gosto muito de ter a minha misturinha de pré-xampu que é óleos e alguns cremes hidratantes, mas hoje eu vou usar esse creme aqui da Colene, tá? que é um dos meus favoritos de momento, eu tô amando esse creme como finalizador e como ele também é um produto de condicionamento, eu vou utilizar como pré-xampu gente, eu gosto de dar atenção principalmente às pontas bom gente, percebam que esse creme ele deixa o cabelo bem umidificado então agora que eu apliquei as pontinhas estão bem saladas, como vocês podem ver, olha só eu vou esperar uns 10 minutinhos até que eu vá pro banheiro começar a higienização e aí o tempo é você, quem diz, eu costumo deixar entre 10 e 15 minutos pra mim é o suficiente enquanto eu vou fazendo outras coisas e depois disso é só partir pra higienização bom pessoal, depois da ação do pré-xampu, vejam que as pontas estão começando a secar estão bem saladas eu vou começar a higienização e eu vou utilizar o shampoo adubo capilar da Bio Hair é um shampoo fortalecedor e quem assistiu o vídeo dos meus favoritos de momento viu que eu falei desse shampoo que ele é maravilhoso eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois dessa rotina capilar porque esse shampoo ele é rico em queratina, colágeno, extratos vegetais, depantenol além das vitaminas A, C, E, cálcio, magnésio, ferro, zinco e cobre ele é um shampoo muito cremoso, mesmo não sendo liberado ele é um shampoo convencional, tá? Tem um sulfato mas ele é incrível justamente por ter essa composição balanceada com tantos outros ativos que agem no nosso cabelo além da limpeza então ele vai sim limpar e limpa muito bem ao mesmo tempo que mantém os fios hidratados então por isso que a minha escolha hoje é ele e tem sido um dos que eu mais gosto de usar no meu rodízio de shampoo e condicionador detalhe que tá sendo difícil lavar o cabelo nesse inverno, nesse frio mas por aqui seguimos tentando nada de ficar uma semana sem lavar o cabelo uma dúvida que sempre me surge com a aplicação de pré-shampoo é o seguinte vocês perguntam, Erika, antes de aplicar o shampoo você enxágua o pré-shampoo? e não gente, eu só molho meu cabelo pra facilitar a aplicação do shampoo no couro cabeludo e consequentemente fazer com que ele desça até o comprimento mas eu não tiro o pré-shampoo eu faço esse processo com os produtos juntos, tá? nos meus fios e não atrapalha se a gente enxágua o cabelo antes de passar o shampoo então esse processo vai em vão gente, esse shampoo ele é muito consistente então o que eu tenho gostado de fazer eu tô diluindo ele antes de aplicar pra que eu venha fazer uma aplicação uniforme em todo meu couro cabeludo vou colocar um pouco de água não precisa ser muito eu vou tentar mostrar pra vocês olha só gente, ele é tão consistente que eu coloquei a água aqui e ele não mistura ele é muito cremoso aí eu vou misturar essa é uma das coisas que os profissionais fazem no salão diluir o shampoo pra que essa aplicação seja uniforme uma pessoa que eu vi comentando isso em um vídeo até mesmo foi a Juliana Paz vocês sabem que agora ela é cacheada está descobrindo sobre o cabelo e é uma das diferenças que o pessoal faz no salão por quê? até mesmo a Juliana falou isso quando a gente vem e só aplica o shampoo aqui ele fica concentrado nessa região então essa região tende a ser mais seca e aí quando a gente dilui o produto a gente consegue espalhar por todo o couro cabeludo e dessa maneira olha só um pouquinho que eu já coloquei já vai formando essa espuma o produto já vai deslizando nos fios e aí a aplicação tende a ser melhor os resultados são melhores também então agora eu vou fazer a minha massagem aqui vou massagear bem o meu couro cabeludo porque eu quero ele bem limpinho bem solto sem oleosidade e gente eu estou devendo um vídeo de rodízio de xampu e condicionadores para vocês é porque eu preciso comprar um shampoo neutro eu estou precisando também na minha rotina e aí assim que eu comprar confesso para vocês que eu não estou querendo comprar produto porque eu estou com muita coisa e eu não gosto de ficar com tanta coisa assim mas assim que eu comprar um detox e eu vou fazer esse vídeo para vocês higienizei o meu couro cabeludo e aí agora como eu vou fazer a aplicação do tratamento eu venho com a minha toalha para tirar o excesso de água do meu cabelo porque dessa forma eu consigo ter resultados melhores e aí gente eu já mostrei isso em outros vídeos de rotina capilar mas aí eu só vou apertando o meu cabelo desse jeito sem torcer para não quebrar os fios e vou tirando toda essa umidade toda essa água que está no meu cabelo para que eu consiga aplicar a máscara e venha ter resultados melhores olha só o cabelo já ganha um pouco mais de volume e aí eu fiquei muito na dúvida sobre qual máscara utilizar nessa rotina porque eu tenho algumas favoritas e vocês sabem que o tratamento que eu mais gosto de fazer porque é o que o meu cabelo responde melhor é a nutrição então hoje eu escolhi a morte súbita que é uma máscara que eu amo que é uma máscara que desmaia o meu cabelo entre tantas outras que eu também gosto demais e eu escolhi ela porque ela tem um ativo de hidratação e outro de nutrição que é o óleo de coco e a babosa eu pensei até em usar a sete olhos poderosos do cronograma capilar de colene mas fazia muito tempo que eu não usava a morte súbita e como eu sei que eu gosto dos resultados que ela traz pro meu cabelo e também pelo clima estar assim tão úmido tão frio eu senti que o meu cabelo estava precisando realmente de uma nutrição potente de um tratamento porque essa máscara é quase uma manteiga capilar olha só gente ela é muito muito consistente e aí você não precisa de muito produto eu vou mostrar isso pra vocês estão vendo que tem uma quantidade aqui de máscara na tampa eu vou começar pegando essa máscara que sobrou aqui na tampa e vou aplicar em um lado do meu cabelo espalho o produto nas minhas mãos começo pelas pontas e vou levando até aqui tá ó vejam que não vai encostar no meu couro cabeludo e aí gente eu vou enluvando o produto vai começar a emulsificar e isso vai me ajudar na hora de desembarassar esse cabelo pessoal como eu falei pra vocês eu comecei pegando pouco produto porque quando a gente já vem com uma quantidade muito grande e a gente não consegue fazer um bom trabalho ao enluvar o cabelo né ao fazer essa massagem aqui que é tão importante pro tratamento então eu começo pegando pouco produto e à medida que eu vou sentindo como meu cabelo está é que eu vou passando mais então olha só vocês vão fazendo esse movimento pegando o produto aos poucos olha só o meu ele já tá bem desmaiado e aí eu só sigo fazendo esse movimento de enluvar então pessoal eu deixei a máscara agindo por em 7 minutos a marca pele pra deixar 10 minutos mas eu deixei agindo em 7 e aí agora eu vou fazer o enxague gente eu sei que vocês estão ouvindo barulho de chuveiro mas eu tenho que falar é incrível como essa máscara desmaia o meu cabelo vocês estão vendo olha só tá muito 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 macio e aí gente olha só eu vou tirando todo o produto e não vou aplicar condicionador bom pessoal depois que eu enxaguei o meu cabelo como eu falei pra vocês eu não passei o condicionador e aí eu deixei o meu cabelo nessa toalha de algodão antifreeze que eu recebi lá da Niali da Nicole e Alexia Ju que vocês sabem que ela tem uma loja e aí ela me enviou um kit antifreeze eu tô gostando muito de usar essa toalha porque aí eu deixo meu cabelo secando e gente realmente o cabelo ele fica macio com definição e sem frizz e antes de começar a minha finalização eu vou aplicar o tônico que é uma das coisas que eu estou amando usar hoje eu vou usar esse aqui também da Bio Hair que é da mesma linha do shampoo que eu usei adubo capilar e vou aplicar no meu couro cabeludo fazendo essa massagem bom pessoal depois de aplicar o tônico eu vou começar a minha finalização vejam que meu cabelo ele já tá bem molhado e olha só o efeito da morte súbita no meu cabelo vejam que ele tá definido e tá com brilho mesmo sem estar finalizado e gente eu não vou mostrar a finalização aqui porque eu vou gravar um vídeo a parte dessa técnica pra vocês inclusive com certeza vocês assistirão primeiro a finalização e depois essa rotina capilar então eu vou gravar essa técnica e daqui a pouco eu volto com o cabelo já finalizado bom pessoal estou de cabelo finalizado agora eu escolhi usar este creme aqui e eu até falei sobre ele no vídeo da finalização o porquê da minha escolha esse é um creme que tem uma textura de mediana a consistente pela estação agora estamos no inverno eu acho mais interessante utilizar pra minha curvatura um creme assim porque me faz ter mais dias o meu cabelo ele consegue fixar mais o cacho ficar mais definido e selado não é um creme que ele tem em sua composição extratos hidratantes óleos e tudo mais pra nutrição na verdade ele é um produto que tem apenas silicones que não trazem um tratamento pro cabelo mas que no meu caso que não vejo problema nenhum em usar silicones que pra mim não são vilões os cachos ficam muito selados com muito brilho com muita definição maciante também então pra mim vale muito a pena utilizar esse produto aqui eu gostei muito desde a primeira vez que eu utilizei ele é um leave-in da linha Vecperola da Dix Cosmetics é uma marca profissional de produtos de salão e eu recebi tá bom não fui eu que comprei é um creme até um pouquinho mais caro mas que eu tô aproveitando enquanto eu tenho ele aqui porque ele dá um resultado muito legal no meu cabelo a finalização que eu fiz eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois é a Praying Hands né não sei se pronuncia assim mas é basicamente mão de rezar mão de oração porque a gente finaliza fazendo esse movimento nas mechas selando as mechas e isso traz muita definição é muito brilho muita maciez os cachos fixam e duram mais então é uma finalização bem legal pra usar pra usar agora no inverno e eu vou deixar o meu cabelo secar naturalmente tava até bem quente mas agora ficou um pouquinho nublado e quando o meu cabelo secar eu venho aqui dar as minhas considerações dessa rotina capilar conversar um pouquinho com vocês e me despedir pra vocês vai ser super rápido só um take então pessoal voltei meu cabelo tá quase seco e aí eu vim mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora que é normalmente aquele processo de amassar os cachinhos passar um pouquinho de reparador de pontas e também né dar feedback sobre essa rotina sobre essa finalização como eu falei pra vocês o dia tá um pouquinho úmido fez sol durante toda a manhã mas aí durante a tarde começou a ficar frio e agora são 5 horas então o meu cabelo ele já tá praticamente todo seco né aqui na parte de trás é que ele ainda está com uma umidade mas assim na parte da frente vocês conseguem ver que ele já tá completamente seco e aí as considerações que eu tenho pra fazer por enquanto gente é que a máscara ela trouxe muito resultado porque meu cabelo ele tá muito brilhoso muito macio mesmo com essa umidade que traz frio e a finalização ela é muito boa mas eu acredito que seja melhor pros dias mais quentes ou se você tiver um secador com difusor pra fazer nos dias mais frios tá bom e o que eu pude perceber também é que os meus cachinhos estão bem definidos mas eles não estão tão encolhidos porque foi o objetivo da finalização diminuir o fator encolhimento então agora eu vou passar um pouquinho de reparador de pontas esse óleo siliconado da Avon é um óleo de argã eu estou amando usar óleo de argã pra finalizar os que contêm silicones vocês sabem que eu sou apaixonada pelo aquele óleo da Inoar o Argan Oil mas o meu acabou afinal ele é desse tamanhinho e aí a minha segunda alternativa de favorito é esse aqui da Avon então eu vou aplicar um pouco no meu cabelo e eu vou mostrar esse take lá no vídeo da finalização tá bom voltei com o cabelo volumoso quase pronto né porque ele está seco na parte da frente mas atrás ele está molhado e gente eu amei a rotina de hoje mesmo com um dia assim mais úmido chuvoso eu acho que deu muito certo né os produtos são os meus favoritos então eu já imaginava que não tinha como dar errado o shampoo ele ajuda a manter o meu couro cabeludo hidratado limpinho ao mesmo tempo então isso pra mim é maravilhoso e a longo prazo ele vai me dar muito resultado justamente com essa questão do fortalecimento porque embora muitas pessoas digam que linhas de crescimento e fortalecimento não ajudam eu acredito muito que dá certo e aí gente eu já posso ver esses resultados no quanto o meu cabelo cresceu ao longo desses meses eu até sinto ele um pouco mais cheio uma seguidora comentou no vídeo da revitalização noturna quando eu fiz esse movimento de chacoalhar o cabelo ela viu o meu couro cabeludo e percebeu o quanto foi forte a queda que eu tive após o covid e eu contraí o vírus em maio do ano passado então durante esses meses já faz mais de um ano que eu venho com essa queda capilar e aí eu tenho usado esses tônicos eu tenho tomado complexo capilar e tem me ajudado muito como eu falei pra vocês eu senti que a máscara deixou meu cabelo muito macio e desmaiado o creme selou como eu já esperava e trouxe toda essa definição e aí o combo né é esse olhinho aqui no final pra intensificar ainda mais esse brilho e trazer mais maciez como eu falei pra vocês a parte de trás ainda não secou completamente mas agora só me resta esperar né deixar secar e aí gente amanhã que pra vocês vai ser só um take eu volto e mostro pra vocês como é que o meu cabelo ficou no day after tá bom voltei gente já em um dia diferente não sei se vocês estão ouvindo que tem um som de fundo mas esse problema persiste já não tem muita coisa que eu possa fazer vim aqui mostrar pra vocês o meu cabelo e também pra finalizar esse vlog de rotina capilar gente eu sabia que o meu cabelo ia ficar com um pouco de volume porque quando ele demora demais pra secar meio que o creme some e o cabelo fica com mais tendência a frizz e aí o que que aconteceu eu passei praticamente o dia inteiro com a touca de cetim porque eu sabia que ia gravar esse vídeo e outros então eu nem tirei meu cabelo esperei pra fazer a minha revitalização que inclusive já fiz meu cabelo tá revitalizado quem não sabe a maneira como eu revitalizo o meu cabelo já tem vídeo aqui no canal que é a revitalização de inverno eu vou deixar no card pra vocês assistirem depois caso tenham curiosidade e gente eu revitalizei o meu cabelo curiosidade eu deixei o meu cabelo na touca o dia inteiro e a maneira como eu coloquei ele na touca fez com que ele ficasse todo assim pra cima concentrado nessa parte aqui do topo da cabeça e restado quando eu soltei meu cabelo olha só como é que ele tá super encolhido e super volumoso então eu amei demais porque agora que o meu cabelo tá sem corte ele perdeu totalmente o volume e aí eu estava cogitando a ideia de cortar novamente mas olha só parece até que eu cortei meu cabelo renovei as camadas tá maravilhoso pra fazer essa revitalização eu utilizei dois dos meus produtos favoritos que foi o mesmo creme que eu usei pra fazer o pré-pull e também umas gotinhas desse óleo aqui de argam além também de ter colocado gente que não faz parte ainda dos favoritos mas que eu tô usando né começando a utilizar esse gel de definição pra dar uma ativada nos cachos porque ele tem a tecnologia Profix e fixar os cachos por até 72 horas então eu apliquei um pouquinho dele e olha só meu cabelo tá bem definido é pro seu day after eu acho que tá lindo muito brilhoso muito macio aí eu reafirmo né as razões pelo qual a Mortisub é uma das minhas máscaras favoritas o meu cabelo tá muito macio e muito leve com um efeito que eu gosto demais definição e volume leveza eu consigo fazer assim e assim ele fica soltinho os cachos ficam maravilhosos gente eu amo quando meu cabelo tá assim vocês sabem que eu sou suspeita pra falar de volume porque eu amo volume eu amo cabelo volumoso eu acho que dá um charme pra quem tem cabelos cacheados e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado de ver a minha rotina capilar com os meus produtos favoritos se vocês quiserem tem duas rotinas pra trazer pra vocês rotina capilar de inverno e a minha rotina capilar atualizada o que eu mais tenho feito no meu cabelo nos últimos tempos então comenta aqui embaixo qual dessas você quer assistir primeiro que eu vou trazer pra você até o próximo vídeo um super beijo fiquem com Deus tchau tchau